E como que tá a vida, Thalita? Agora com a peça? Cara, tá... Não posso reclamar, minha vida tá muito boa, assim, tipo... É o que eu falei, tô fazendo tudo que eu acho que faz sentido pra mim, tô, sabe, me realizando muito com a minha peça, que é uma coisa que... O meu pai sempre me incentivou muito, né, peça de teatro, inclusive, pra quem não sabe a história, eu comecei no teatro por causa do meu pai, então ele sempre foi uma pessoa que me incentivou muito, né, incentivou sempre tudo que eu fazia relacionado à arte, e o Segue o Baile foi o meu pai que deu o nome, Segue o Baile. E meu pai não viu a peça, não deu tempo. Mas a peça é algo que me faz feliz hoje porque, lógico, é uma realização muito grande pessoal, mas também é uma forma de deixar meu pai vivo, sabe? E foi uma mensagem que ele deixou pra mim, acredito, com essa peça. Então, a partir do momento que eu estreei, foi 12 dias depois, acredito, e meu pai faleceu. E eu sigo com a peça, sigo ressignificando tudo, né, a partir de agora. Porque a gente vai, né, eu tô lá apresentando e eu penso, poxa, acho que perdeu um pouco do sentido aqui sem meu pai. E eu penso, não, a peça agora é o meu pai, né, a peça agora é essa galera me aplaudindo, é eu estar aqui, é eu fazendo o que eu nasci pra fazer e o que meu pai me disse que eu nasci pra fazer. Então, minha vida tá boa por causa disso, sabe? Apesar das coisas, do trauma, né, desse ano, que foi algo bem impactante, lógico, né, eu vejo que minha vida, ela tá seguindo bem da forma que dá pra ser, né, as mudanças vêm, os ciclos acabam e a gente realmente tem que seguir o baile. E, então, é isso, sigo me cercando de amor também, de todos os lados, sabe? Tem ainda, né, minha mãe, meu irmão, as pessoas que me amam, as pessoas que estão comigo, meus amigos, meu namorado, então eu sigo num lugar que eu amo, né, na minha casa, fazendo as minhas coisas, trabalhando com o que eu gosto e, ainda assim, tendo essa benção de vida que é conseguir botar gente no teatro pra ir me assistir. Então, não posso reclamar, tá maravilhosa. E pra quem não foi ver a peça, fala um pouquinho, dá um spoiler, assim, do que a galera vai assistir quando eles foram... Cara, a peça, assim, claramente não é sobre mim, mas tem muito de mim, assim, é... Segue o baile é uma mensagem, né, de, tipo, todos os ritos de passagem que a gente vive mesmo e que a gente precisa seguir o baile, só tem essa opção, é seguir ou seguir. Tem algumas coisas que não dá pra fazer outra coisa, né, e a gente só segue o baile quando dá alguma merda. Então, o dar merda, que é tão mal falado, é o que fez o mundo evoluir, que faz o mundo evoluir. Então, a minha peça é basicamente sobre isso, tem sketch de humor e... Enfim, é muito legal, tem música, é... Tu vai assistir, né, amiga? Eles me ignoraram na DM que conviveu os dois. Mas tu vai assistir, ela sabe que é legal, eles não viram, tá? Eles cagaram pra mim. Só um ódio, a Thaly mandou o Covid pra gente em julho. Aí eu falei assim, nossa, Thaly, mas aí a peça tá até hoje em cartaz? Sim, ela era. E eles me ignoraram desde julho. Desde julho. Aí, julho, eu falei... Eu fui na primeira, eu fui em julho. Mas é... Acho que a Thaly tá sendo muito humilde. Mas vamos, ó, deixa baixo, deixa baixo. Já faz uma trend. Mas, meu, a gente vai sim contemplar. E segue o baile. Segue o baile. Ela vai voltar pra São Paulo. E não foi, não foi feito, não foi feito. A Thaly tá sendo humildona, porque a peça é muito, muito legal mesmo. Eu tava doido pra ver. Muito maneira. E é tipo, esse rolê de perfeccionismo dela faz muito sentido. Quando vocês vão ver, porque o bagulho é extremamente grandioso, mas tudo funciona. É um monólogo que é extremamente difícil de você conseguir fazer isso de maneira decente. Ela não tem nenhum artifício de, tipo, voice-off ou qualquer coisa do tipo. Ela é ela com ela mesma. Controle de plateia pra caceta, assim, tipo, você não perde um minuto da peça. Porque ela tá sempre falando e sempre um negócio engraçado. As coisas vão acontecendo, você vai entrando na história, você chora. Não tem uma parte que você chora no final. Eu chorei muito, bastante. Sim, a galera ri e chora. Então, assim, tá sensacional. O que ela fala com a plateia, eu vi a peça na estreia. E, assim, experiências com teatro que tenho. Parecia que ela já tinha feito uma turnezinha e tinha feito... Aquela sessão era mais uma das que ela tinha feito, sabe? Porque é muito genial. Depois eu faço o Pix, amiga. Hashtag publi, hashtag ad. É muito, muito boa mesmo, assim. As pessoas que não foram assistir, que assistam. Porque é muito legal. É uma super produção, assim. Nem eu acredito que ficou daquele tamanho. Mas agora, dia 12, eu encerro esse ano em Curitiba. E ano que vem, ainda não tenho datas, mas pretendo... Ah, mas você já vai? Esse ano, sim. Então, realmente, vocês perderam. Mas aí tem outra oportunidade. Obrigada. Obrigada por ter respondido. Obrigada por... Mas sabe o que eu achei que esse... Quando ela mandou o convite, gente... Eu achei que ela mandou... Um convite em julho... Pra peça ser agora. Pra peça agora, é claro. Entendeu? Mas não, teve um ano em julho. Não, eu te convidei pra estreia, bicho. Eu achei que esse convite era pra... Agora, novembro. Eu só tenho a me desculpar. Hashtag perdão. Hashtag chateada. Hashtag chateada. Eu realmente... Eu realmente... Lembra que esses dias eu descobri... Do seu show? Uhum. Eu te mandei a mensagem, não foi? Mandou. Eu gosto, velho. Eu consumo. Eu realmente, eu vou. Ele foi interesse ações de vocês, uma seguida da outra. Da manhã, da tarde e à noite. Não, porque eu amo. E aí o seu, eu realmente viajei. E a Gabi, quando ela postou no Stories... Você gosta mais da Gabi, né? Gosto mais da Gabi. Óbvio que não. Caralho, eu pensei que ele ia falar oi. Ia ficar. Eu falei, nossa, o problema é chato. Eu falei, óbvio que não. É... Tô brincando. Mas a Gabi, eu mandei. Porque eu amo stand-up. É uma coisa que eu quero começar a trabalhar também. E aí, quando eu vi ela fazendo, eu falei, nossa. Chegou um convite, você não avisou. Não, mas no que vem eu te chamo de novo. Isso. Mas chama assim, ó, Lu, é amanhã, hein? Tá. Fechado. Eu sou bem avoadão. Eu perco muita coisa, tipo, de vários amigos meus. Porque eu gosto de consumir todos os meus amigos que fazem um trabalho muito foda. Não, eu tô brincando. É, realmente, bem fofo. Tu foi na despedida e tal. Nas duas sessões. Mas ano que vem... É, pô. Pode deixar que eu vou infernizar a vida de vocês. Então vai ter, então? Vai, ano que vem. Vai, agora... Falei três horas atrás. Não tem datas, mas vai ter. Não tem datas, mas vai ter, amor. É que quando ela falou, não vai ter datas, ah, não tem datas ainda. Eu falei, ah, já encerrou? Não, né? Vai ter ano, amor. Tchau, tchau, tchau.